Temos aqui Lacerda e Giba, eles vão bater para o ímpar por blocos. No primeiro bloco nós temos os goleiros Jean, David, Johnny e William. Então, o que vencer, escolhe o primeiro. Depois, se você vencer, você escolhe o primeiro e eles vão sucessivamente escolhendo os outros jogadores. Segundo bloco, dois fixos, Nenê e Silva. O terceiro bloco, perdão, os jogadores que são alas. Eles dividiram em dois blocos os alas. O primeiro bloco tem o Pixote, o Barão, Cabriurva, Jackson, Neguinho, 86, Hernandes e Pintinho. O segundo bloco, Chimba, Trentin, Ceará, Vini Escola, Jamur, Gustavinho, Paquito e Henrique. E depois tem o bloco dos pivôs. Os capitães aqui, Manoel e Fininho, grandes gênios do futsal, podem aqui dar uma colinha para os treinadores também. Eu prefiro aquele porque aquele vai me dar uma caneta, aquela coisa toda. Beleza? O Gabriurva já falou que vai largar a caneta no... Não, o Gabriurva é o primeiro a... É, aí é para vocês. Então vamos nessa. Vamos começar a brincadeira aqui. Para aí para os dois aqui, por favor. Que nem pelada. Pelada de rua. Vamos embora. Quem ganhou? Ganhou? Escolhe um dos quatro goleiros. Não, mas é goleiro. Goleiro, goleiro. Tem aqui, ó. A Jean, David, Johnny e William. O nome do Johnny. Johnny. O Johnny foi o primeiro a ser escolhido. Uma salva de palmas para o Johnny. Beleza. Onde há uma ali. Onde há saco para o caralho? Legal. Aí, ó. Perdeu, ó. Perdeu, cara. Peraí, peraí, peraí. Já vai ter uma briga aqui. Ele está querendo levar o Johnny para o Atlântico ano que vem. Pô, tem isso. Vamos lá. David. Boa, Johnny. É. Jean ou William. David, para cá. Vamos lá. Pega a amarela. Amarela a camisa do goleiro ali, a pretinha. Vamos nessa. Falta Jean e William. Jean ou William? Jean. Jean. Beleza. Então, o William está aqui no time do Lacerda. O William está aí? Não. O William não. Não. Não está aqui, beleza. O outro vai ser goleiro no linha. Vamos embora. Vamos lá. Para o Imba de novo. Vamos lá para os fixos agora. Vamos lá. Tem que pedir para ele. Não. Não. Para aí. Pera aí. Olha aí. Levanta. Levanta. Ganhou de novo. Ganhou de novo. Ei. Tu está certo? O Chibar. Está de sacanagem. O Manoel. Está uma pressão aqui. Vamos lá. Nenê ou Silva? Deixa o Silva botar bem Nenê. Não vai renovar não, hein, Silva. Pega o enérgico e deu o Silva. Quase peguei, hein, Silva. Silva pra cá, por favor. Porrada, leva a cima da senha. Silva, Silva. Silva. Calma, calma. Vamos nessa. Vamos lá. Bloco de alas. Número 1. Pichote, Barão, Cabreúva, Jackson, Neguinho, 86, Hernandes e Pintinho. Parou de novo. Vamos lá. Agora vamos alternando aqui. Não sei de novo. Sacanagem. Vamos lá. Desses oito, desses aqui. Vamos lá. Valeu? Ele quer a 10, velho. Vem, Cabreúva. Cabreúva pra cá. Não vou tomar caneta amanhã. Ei, Jé. Não vou tomar caneta desse. É 10, parceiro. Vai tomar amanhã. Neguinho. Meninho, tu tá lascado. Vamos lá. Vamos, hein. Escolhendo aqui. Amarelo, amarelo. Vamos lá. Vamos lá. Jackson. Pra cá. É de dois em dois, é? É os que estão vindo pra cá contra nós. Pintinho. 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 Os últimos são os ruins. Pintinho. 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 Você tá pegando. Pintinho. Vai ser um massacre. Pintinho. Os últimos são os ruins, hein. Pintinho. Oi. Pintinho. Vai, vamos enganar a imprensa. Quero ver quem vai ser o último, hein. Pintinho. 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 Maravilha. Vamos lá. Segundo grupo aqui. Segundo grupo de alas. Chimba. Trentinho. Ceará. Vina Escola. Jamur. Chimba. Chimba. Daniele. Bora, moleque. Bora, Giba. Não dá pra vocês não, hein. Jamur. Jamur. Tô apostando tudo, hein. Pintinho. Pintinho. Aí, Barão. Tá doido ainda. Os dois estão tudo aqui, os dois. Só doido. Pintinho. Só doido. Pintinho. 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 Enrique, enquanto é levante. Henrique. Vai jogar no... Aí, Jéssica. Pintinho. 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 Vamos lá. Vilela, Siloê, Diego, Barbosinha, Fabinho, Raul e Gé. Siloê. Aqui pra mim, ó. Aqui pra mim, ó. Aqui pra mim, meu amigo geral. Vem. Vem me olha, né? Aê! Bora! Gé! Três não, né? Três não dá, três. Barbosinha. 13. Valdinho. Tipe do Professor Lacerda. Vamos! Vamos! Filela! Filela! Findilante! Aqui para vir o apoio lá. Amei, Alex Carvalho. Maravilha, times montados, um jogo espetacular amanhã. Vamos falar para a Liga, o que você espera dessa equipe que você montou para amanhã? O que eu espero? Você espera atropelar, tudo bem. Apesar que ali também não é. Mas aqui está louco, senão o gol nunca vai. É show, é show. Retruca, retruca. É isso aí. Não, gente. E o Manuel, para reforçar aqui, né? Não sei ele do outro lado, mas você vai ser o Manuel. E aí, Manoel? Ragado Fininho vai perder. Não, eu não me recomendo com nada, até porque eles estão falando. Eles não estão dizendo. Eu prometo amanhã não atrapalhar o jogo do pessoal aí. E aí, filho? Cinco minutos, né? Muito bem. É desafio, não é? Está dispossitando o professor aí. Então, galera, é isso. Uma notificação na veia. Amanhã, às 11h da manhã, no Sport TV. Vem geral com a gente. Vai ser um jogo espetacular. Essas feras vão estar arrebentando amanhã, mostrando o que é o futsal de verdade. Tamo juntos. Valeu!